A propaganda eleitoral começa a ser divulgada após estar liberada hoje pela Justiça Eleitoral. É importante que os candidatos e agências de publicidade fiquem atentas às datas, mas, especialmente a população, se mantenha vigilante sobre as restrições e o que é permitido. A partir desta terça-feira, estão liberadas as caminhadas, passeatas, carreatas, bem como a propaganda eleitoral na internet ou por alto-falantes. A propaganda segue até o dia 1º de outubro, que é véspera do primeiro turno das eleições. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV segue de 26 de agosto até 29 de setembro. Caso nenhum candidato consiga a maioria dos votos absolutos no primeiro turno, deverá ocorrer um segundo turno e a propaganda eleitoral vai acontecer de 7 de outubro até o dia 28. Importante ressaltar, quanto a fake news, que não poderá haver propaganda que divulgue ou compartilhe fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, que ofereça, prometa ou solicite dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza que perturbe o sossego público com algazarra, abuso de instrumentos sonoros e sinais acústicos ou que incite atentado contra pessoa ou bens. Também não poderá haver propaganda eleitoral que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e as instituições civis, que busque caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, que deprecie a condição da mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia, que empregue meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. A legislação proíbe ainda a propaganda eleitoral por meio de telemarketing em qualquer horário, bem como por disparo em março de mensagens instantâneas sem anuência do destinatário. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, assim como a utilização de engenhos, equipamentos publicitários ou conjunto de peças de propaganda que, justapostas, assemelhem-se ou causem efeito visual de outdoor. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Em relação à distribuição de impressos, a legislação permite a vinculação de propaganda eleitoral mediante distribuição de folhetos adesivos com a dimensão de, no máximo, 0,5 metros quadrados, volantes e outros impressos ou quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, federação, coligação ou candidato, sendo-lhes facultada a impressão em braile dos mesmos conteúdos. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do parabrisa traseiro ou em outras posições adesivos que não excedam 0,5 metros quadrados. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese de comício de encerramento de campanha, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso desses equipamentos em distância inferior a 200 metros das sedes dos poderes executivo e legislativo da União e do Distrito Federal, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares, dos hospitais e das unidades de saúde, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas, templos religiosos e teatros, quando em funcionamento. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. É proibida a realização de chomício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e informativo ou de orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, configurando o abuso de autoridade à publicidade diversa da permitida, ficando responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura ou do diploma.